Distinguido recentemente como uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa, o Cordeiro à Moda de Monsão é um prato muito apreciado no concelho e foi também durante o fim de semana o tema principal de uma peça de teatro interpretada em vários locais da Vila de Monsão. Aquilo que temos verificado este ano, esta já não é a primeira vez que tentamos fazer isto, tentar teatralizar um bocadinho aquilo que são as iniciativas que vamos fazendo. Já fizemos isto também no dia 12 de Março e está aqui à vista que é uma aposta ganha. É uma forma de trazermos as pessoas de fora que se sentem aqui bem recebidas, que vêm para comer o nosso Cordeiro, mas acima de tudo levam daqui também um bocadinho da história do Cordeiro contado de forma castiça, de forma engraçada e acho que tem funcionado muito bem. Está aqui à vista, efetivamente, que tem corrido muito bem. Em primeiro lugar arranjámos um Cordeiro bem gordinho. Um Cordeiro gordinho? Vivo! Mas onde vou arranjar um Cordeiro? Alguém tem um Cordeiro que me empreste? Uma Receita Só Nossa é o nome da peça de teatro onde são conhecidas as histórias do Cordeiro à Moda de Monsão e de algumas personalidades marcantes deste concelho. Oh, corta-vacilha! Ei, ei, ei! Aí está, finalmente, o que queríamos encontrar. Ah, um Cordeiro com escamas! Isto não é um Cordeiro, é coca! Puderam apreciar o bom teatro amador que se faz cá. Puderam perceber um bocadinho de certos edifícios fundamentais ao funcionamento cultural e de divulgação do território que nós cá temos. Ficaram a conhecer, ou pelo menos, a conhecer parte, porque a receita é mesmo só a nossa, a parte de uma receita que só se faz aqui. Acho que a ideia era mesmo mostrar um pouco da nossa terra e juntar o útil ao agradável, o Cordeiro, mais a parte histórica. Portanto, apareceu a Deoladeu, apareceu a Danaida, apareceu o João Verde e por aí fora. Este roteiro pelas ruas de Monsão trouxe centenas de pessoas ao centro da vila para conhecer a receita do Cordeiro. Cordeiro pelas ruas de Monsão trouxe centenas de pessoas ao centro da vila para conhecer a receita do Cordeiro.